O Luiz Vieira, Leandro, lembra que eu não tinha cartão? Tá bom, né? Finalmente 1.400. Top! Show, meu amigo! Olha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Por que isso tá acontecendo? Já vou explicar agora. O Mercado Pago, vocês sabem que o rival deles é o PagBank. E o PagBank começou liberando também cartões no início, com alguns limites legais, e depois veio com essa fantasia de investimento atrelado ao cartão. E vocês sabem que o Mercado Pago, o cartão é um cartão classic, visa internacional, com a tecnologia contactless por aproximação e um cartão que não tem número. Tudo você vai encontrar no aplicativo, dando maior segurança pro cartão. E o PagBank lançou o cartão também, visa classic internacional, que não cobra anuidade também. Só que o PagBank vem liberando cartões atrelado a investimento. E se você tira o investimento, eles retiram o limite. E deixando você com aquele limite mínimo de R$100, R$200, R$300. O Mercado Pago viu a pesquisa que foi feita para os seus clientes, o que os clientes gostariam, e é a primeira vez que eu escuto uma empresa, e que eu vejo uma empresa, ouvir o cliente o que ele mais queria em um cartão de crédito. E aí você observa que é a segurança e limite no cartão de crédito. E nós estamos vendo, estamos vendo já há alguns meses, o Mercado Pago explodindo de aprovar cartão. De aprovar cartão. Com limites legais. Vocês podem ver que não tem ninguém aqui com R$30, R$50, R$100. Você viu aqui R$400, R$1.000, R$800, R$900. Mas se nós pegarmos a média aqui do canal, a média, eu acredito que a média fecharia em R$3.000, R$2.900, R$3.000 de média. E eu achei que realmente o Mercado Pago acertou em cheio. Primeiro, não tem investimento para o cartão. Segundo, cartão é sem anuidade. Terceiro, ele é internacional. Quarto, ele tem a maior segurança. Não tem número de cartão nem código de segurança. É tudo pelo aplicativo. Então, assim, a gente observa em outra tecnologia contactless, tanto pelo app ou pelo cartão. Físico ou virtual. Ou até mesmo pelo aplicativo. Então, assim, a gente vê o Mercado Pago crescendo essa operação de crédito financeiro. Além de empréstimo pessoal que tem na plataforma também. Um não depende do outro. Ou seja, eu posso ter o crédito e posso ter o cartão de crédito também. Então, dá mais força para o Mercado Pago. E está na boca do povo. Os caras estão sabendo trabalhar direitinho, dando aos seus clientes que usam a plataforma um cartão para poder usar e poder pagar até 18 vezes sem juros. E por que isso está acontecendo agora? Porque agora eu vou falar do Target para vocês. Você imagina, o banco, a financeira, tenha uma receita através de produtos financeiros. O cartão de crédito é um produto financeiro. O empréstimo pessoal é um produto financeiro. E eu tenho maquininhas de cartões, no caso do Mercado Pago, que vende. Ele vende a maquininha de cartão também. É uma receita que eles têm. Quando você transaciona a operação na maquininha deles. E o Mercado Livre e o Mercado Pago, que é um banco digital. E quando a gente fala de Target, ou seja, qual que é esse Target que o cartão me dá de receita? Quanto que é o crédito? Quanto que é as receitas que os produtos financeiros que o Mercado Pago tem, traz para mim? E baseado a isso, os bancos descobriram que o cartão de crédito hoje é o produto mais rentável para eles. Por quê? É onde se concentra a maior receita de um produto financeiro. Primeiro, o cartão de crédito, dependendo... Eu estou falando do Mercado Pago, não tem anuidade. Mas ele tem a transação nas maquininhas. Quando eu faço a passagem do cartão no débito ou no crédito, eu gero uma receita para a empresa. Quando eu uso a finca o cartão de crédito, eu estou me concentrando como fiel àquela empresa. Quanto maior é o limite, mais e maior é o poder de compra daquele cliente. Ou seja, por que eu vou usar um cartão de R$900 do PagBank se o Mercado Pago me deu R$14 mil? Eu vou concentrar tudo no Mercado Pago, que é onde confia em mim. Beleza? E assim, você começa a trazer mais receita. Eu pago rotativo? Gero receita. Eu parcelo com juros? Gero receita. Não consegui pagar aquela fatura no mês? Eu pago no mês seguinte? Eu pago juros? Gero receita. E por aí vai. Empréstimo pessoal com juros de 2%, 3%, 4%, 7%, 12% ao mês. Mega lucro para a instituição financeira. Acreditem em vocês. Banco nenhum, instituição financeira nenhum, dá um ponto sem nó. Nenhum. Então, quando eu te dou o cartão de crédito, o Mercado Pago, o que está acontecendo agora, liberando geral, é devido a essa operação de crédito que eles estão ganhando. Assim, é uma coisa assim, fora do comum. Porque vocês viram hoje a quantidade de pessoas que foram aprovadas? É assim, fora do normal. E os caras estão liberando um cartão Visa mesmo. E o pessoal vai usar quando chegar o cartão. Nem precisa chegar o cartão. Pelo cartão virtual já pode usar. Então, isso vem trazendo para a empresa muitas receitas. Muitas receitas. E por isso que está acontecendo isso que estão vendo no mercado. Eles estão vendo que o cartão de crédito é uma mina de ouro. O empréstimo pessoal é uma mina de ouro. Se isso aqui juntando é onde me traz a maior receita, vamos trabalhar então a liberação. Tem inadimplência? Tem, mas isso aí é uma coisa mínima para eles. Porque eles colocam lá uma perda, que é o PDD, que é a provisão de devedores duvidosos. Eles já fazem o cálculo em seu planejamento do ano. E agora, como nunca, o mercado pago explodindo de aprovar cartões. E aí E aí E aí